A gente que tem filhos, às vezes, para e diz, meu Deus, onde eu vou levar essa criançada? O que eu vou dizer? Tanta coisa ruim rolando por aí, né? Mas também muita coisa boa, né, Urbano? Muita, muita. Muita, é o caso aqui do Recreio Cotia, esse lugar maravilhoso que a gente está. São 40 mil metros quadrados de verde, mais de 20 brinquedos, infraestrutura para passar o dia inteirinho aqui. Eles podem pescar, eles bebem bicho, aprendem sobre as plantas, aprendem a respeitar a natureza, que também é muito importante, né, porque se eles não fizerem isso, quem vai fazer? Tem muito adulto que não faz, né? Exatamente, temos que prevenir o futuro, né? Olha, gente, é um lugar maravilhoso. Então é o seguinte, para o público geral, ou seja, você quer pegar seu marido, suas crianças, vem aqui, funciona de quinta a domingo para o público em geral. Das nove às dezoito horas. Isso, e você vai se divertir muito também, não é só a criançada, isso aqui é delicioso, o ar puro, uma delícia. E o que a gente está chamando é escola, então você, diretor, diretora, professora, assistente social, ou você mãe, né, que dá uma dica, vai lá na escola na hora de buscar seu filho, dá uma dica legal para a diretoria, que é trazer a criançada para cá com a escola. Sai 150 mil cruzeiros por criança, com direito a tudo que tiver aqui dentro, e quem disser que viu o Shop Tour vai ter 30% de desconto. 30% de desconto. Para escolas e expulsões grandes. E você, que vem assim com a sua família, vai ter 20% de desconto se chegar na portaria e dizer que viu o Shop Tour. É isso, Rubano? Isso, e tem mais uma, promoção para o dia das mães, as mães não vão pagar nada aqui no recreio do dia, tá? Não vão pagar nada, nada, vão ficar o dia todo aqui, participar dos nossos brinquedos e não vão pagar nada. Então você, filhote aí, moçada, traz a sua mãe aqui para passar o dia que ela também vai adorar. Funciona de segunda a sexta das nove às dezessete e sábado e domingo das nove às dezoito. A rodovia Raposo Tavares, quilômetros 21, em Cotia, do lado da Casa da Pamonha. Quilômetro 21 da Raposo Tavares, 705-411-21. É um lugar maravilhoso, vocês vão adorar. Agora, dá licença que eu vou andar por aí um pouquinho, vou ver os patos, vou dar até uma pescadinha, viu, Rubano? Vamos lá? Vamos, né? Tchau, tchau, tchau.